No silêncio eu vou procurar o meu caminho No silêncio eu vou me lembrar do meu destino Enquanto as pedras não pararem de rolar Eu sei que ainda será tempo pra buscar Meu bem, assim a gente juntos caminhar Não vai dizer que você não vai me aceitar Talvez a gente até pareça diferente Mas tempo assim, nada mais tempo para a gente Quero ser um beijador e você é margarida Vamos nos beijar, olhando essa roupa florida Tem gente passando mal Mas tem gente só manda de certo e tal Ou tudo isso vale a pena estarmos juntos nessa cena Vamos nessa então Vamos nessa então Amanheceu o amor Amanheceu o amor Não foi amor Pois sinta esse valor De ser livre e transparente Hoje é um dia diferente Não há mais medo no coração Hoje é uma nova proclamação Você está no ar A verdade está lá Já é tempo de sorrir É tempo de beijar É tempo de pegar sua sogra no colo E dá tempo de pegar sua planta no jardim Dá tempo de pegar a criança na escola Parece estranho Mas é de bom tamanho Eu sei que parece estranho Mas é de bom tamanho Pode parecer estranho Mas é de bom tamanho No silêncio eu vou Procurar o meu caminho No silêncio eu vou Me lembrar do meu destino No silêncio eu vou No silêncio eu vou No silêncio eu vou No silêncio eu vou Não queria não ver hoje Mas muito obrigada Boa noite Hoje está mais Assim Você sentiu Está mesmo Boa noite Bem-vindos a vocês Estão indo pela primeira vez Você disse que já acompanharam em casa A Coexiste É uma empresa Nós somos uma empresa De cursos e treinamentos Nós fazemos treinamentos O nosso forte É treinar a mente Para você parar de pensar merda E para você parar de pensar merda E para você parar de pensar merda Tem que ter muita tecnologia Tem que ter Tem que ter um sistema muito bem formado Porque a merda Porque a merda é viciante Você desde pequeno é instruído e treinado E aprende A galera põe merda na tua cabeça E você se acostuma E você só pensa nisso E você fica tão cheio de merda Que você não vê outra coisa na frente Você só vê a merda Quando você só vê merda Você começa a projetar merda Entendeu? Então, seus dias Seu trabalho Seu relacionamento Trabalho de merda Relacionamento de merda Vida de merda Né? Porque Foi isso que você aprendeu Foi isso que te ensinaram Você compra E... Aí você não sabe o que fazer com isso Porque chega uma hora Que você não sabe Que tem outra coisa Além disso Você não sabe Você fica vivendo no meio da merda Né? E às vezes dá uma respirada Fala uhul Né? Eu não sei Compre um carro novo Sei lá Só que A vida não é isso Não é E pra sair disso Tipo uma limpeza Sabe tomar laxante Assim? Né? Alguns dias Assim Laxante Mas assim Brincadeiras à parte É mais ou menos isso A gente Tem uma metodologia Muito eficaz É um treinamento Na mente Pra você se livrar De todos os condicionamentos Pra você se livrar De tudo que não é você De tudo que te disseram Que é você Só que não é Só que não Então Então a gente Nós temos um método Muito rápido É tudo muito na lata É tudo muito Direto A gente não trabalha com parábolas A gente não trabalha com mais ou menos A gente não trabalha com meios Entendimentos Meios As palavras É Tudo muito Nós É pra quem tá afim Entendeu? Então Se você realmente quer sair da vida de merda Que você tem Venha para a coexiste É verdade Por que eu tô brincando? Porque Né? É assim ó O que a gente vai falar pra essa galera? Gente Tem um jeito melhor de viver Tem um jeito O jeito ideal de viver O jeito que a vida é Para de viver Do jeito que a vida não é Para de se fuder Para de sofrer Para de entrar em roubada Para de arrumar encrenca Para de brigar Para Beleza? A gente te ajuda Coexiste é isso Aliás Hoje Você que tá em casa Quer falar com a gente Você faz o seu perfil Aqui no No stream E começa no chat Ou na página do facebook O Marquinho Tá Atento E vai me passando as coisas Tá bom? E você pode vir aqui Assistir ao vivo também É só você entrar em contato No 98430 2288 Falar com a Pathy Ela te explica como faz Tá bom? E você pode ligar Hoje também Agora Né? Pode Se você tiver alguma questão Se você quiser Os telefones estão tudo ali com a Pathy 981-33-64-38 E o 981-33-64-38 Por que que eu sempre esqueço o telefone Que tá na capa do livro, gente? Eu não esqueci Até sair do livro 99831-3521 99831-3521 E depois que ele falou O nome Não foi Não foi essa questão Não sei Por que que o meu eu lembro Da Pathy eu lembro? Tô com especialismo com o seu telefone Mas pode ligar Pode fazer perguntas Além disso Você pode ligar A hora que você quiser De madrugada Qualquer hora Tá bom? Todos nós somos totalmente disponíveis A gente vai passar esse telefone E depois quando você Vier a gente passa mais Todos os outros Que você pode ligar Qualquer hora Disponibilidade É o que a gente ensina Aqui também Eu tava falando Quando caiu Que toda quinta A gente escolhe um tema Todos os dias tem aula Nós temos 40 aulas De um curso Que dura um ano E mais 60 aulas De outro curso Que dura um ano e meio Dando elementos Para as pessoas Conseguirem sair Da mentira Conseguir sair Dessa prisão Dos condicionamentos Mesmo Mas tem um ponto Que é o que a gente Vai falar hoje Que se você investir Nisso De verdade É... Você consegue tanto Usufruir de todo o resto Ou pode ser Que você não precise Fazer mais nada Se você investir nisso De verdade Isso é A grande saída Ok? Então o tema Do programa hoje é Gratidão O melhor presente Para si mesmo E isso é literal A gratidão É uma das coisas Que assim como Várias outras coisas Próximas da realidade Os humanos pensam Que conhecem As pessoas pensam Que conhecem a gratidão Quando... Eu descobri Eu descobri Esses dias Que quando as pessoas Falam de gratidão Elas estão falando De outra coisa Elas não estão falando Do que eu sinto Elas estavam falando De outra coisa Quando os adolescentes Falam de gratidão Elas estão falando De outra coisa É uma coisa Mais Por educação Né? Que é Educação Do que realmente O que a gratidão Significa Do que realmente A sensação Que a gratidão Pode oferecer E as portas Que isso abre Se a gratidão No mundo Fosse realmente Gratidão Você não diria Obrigado Né? Você não está Obrigado a porra nenhuma Mas não é por Obrigação Entendeu? É É Porque Quando as pessoas No mundo Falam sobre gratidão A sensação Que fica Que eu descobri É Está me devendo uma Você está me devendo essa Eu estou te devendo essa Você fica com a sensação De que você está devendo Quando você O cara te dá uma carona Você sai com a sensação Que você vai ter que dar Uma carona depois Parece que você tem que estar Fazendo barganha Ou alguma outra coisa Ou qualquer coisa Tem que chupar o cara Sei lá Ah Né? Eu vi esses dias Uma mulher falando Na revista Sei lá Que ela Que ela fazia isso Para pagar a corrida do táxi Então Ela não conhece a gratidão Né? Não conhece a gratidão Então Mas assim Eu percebi As pessoas Quando falam de gratidão E é justamente Porque existe Uma relação de obrigação Entre as pessoas Quando você É pequeno E sua mãe fala Fala obrigada Fala obrigada Para a tia Fala obrigada Para o amiguinho Fala obrigada Ela não tem a melhor noção Do que Por que você tem que falar Obrigado Por que você tem que falar Obrigado Obrigado Você está puto Com alguma coisa E você fala Obrigado Sei lá Entendeu? A criança está sentindo Qualquer coisa E você fala para ela Fala obrigado Obrigado Eu não sei Que sensação Que ela está associando A essa palavra Obrigado Entendeu? Agora A maneira A maneira com que As crianças São criadas Hoje Fica muito Claro Para elas Que Todos Têm Obrigações Para com ela Ok? Os pais Mesmo Acreditam Que eles Têm Obrigações Com ela E a criança Aprende isso Você tem Obrigações Comigo Você tem Que me Dar comida Você tem Que me Dar banho Você tem Que me Dar roupa Você tem Que me Levar Na escola Você tem Que Me buscar Na balada Você tem Que me Dar dinheiro Você tem Que Percebe que As crianças Crescem Com isso E os pais Também Uma puta De uma Responsa Ok? E é por isso Que fica com Essa sensação De dívida Por conta Da relação De obrigação Ah O namorado É namorada O marido É mulher Você tem Que fazer Um monte De coisas Só porque Existe um rótulo Que te obriga As coisas Ok? Você tem Que cuidar Do teu pai Quando ele Ficar velho Também Entendeu? Você tem Que Uma caralhada De coisas Então A relação Entre os humanos Ela é construída Com base Em direitos E deveres Em base Em obrigação E isso Dá muita raiva Isso gera Muita raiva Foi perdido A história Sei lá Que se houve Algum dia Nessa cultura Não é? Não sei Eu sempre senti Gratidão De verdade Nunca achei Que alguém Tivesse alguma Obrigação Para comigo Mas O Patrick Achava Ele achava Eu nunca tinha percebido O Cauim O Cauim Que me mora Eu falo de você Porque Porque Eu achava Que você Conhecia A gratidão Mas você também Achava que as pessoas Tinham obrigação Com você Filho único Neto único Todo mundo Para ele Tudo para ele Tudo para ele Aí Um dia Ele chegou Para o Cauim A gente Estava morando Juntos há pouco tempo O Patrick É meu filho Dito Conhecido no mundo Como meu filho Na época Eu também achava Que ele era meu filho E ele achava Que eu era mãe dele Hoje ele já não Pensa mais isso Nem eu Mas na época Hã? Não que acontece Não que acontece Mas na época Tinha Tinha essa história E Logo que a gente Foi morar junto Ele já veio Para cima do Cauim E falou Ah, você tem que me levar No vôlei Ele tinha 12 anos Você tem que me levar No vôlei Aí o Cauim falou Ah é? Eu tenho que te levar No vôlei? Aham Então escreve aí Ele estava no computador E ele escreve Ele falou Ah, escreve aí O Patrick se botou Em prontidão O Cauim falou Escreve aí E O Cauim não tem Nenhuma obrigação Mas ele vai me levar No vôlei Porque ele me ama E fechou a porta e saiu Ah, escreve 100 vezes Ah, escreve 100 vezes Não pode copiar e colar Falou Aí ele fechou a porta e saiu Aí o Patrick Eu estava Ele estava E eu estava Nas costas dele Só assistindo E ele começou E começou a escrever mesmo E quando o Cauim voltou Ele já tinha sido 100 vezes E ele começou A entender O que era gratidão Ele começou A entender Que ninguém tinha Obrigações com ele Muito mesmo O Cauim E ele começou A se sentir amado Porque Enquanto você acha Que as pessoas Estão fazendo Coisas para você Por obrigação Você é um chato Você se sente um saco Você se sente um peso Você não se sente amado Nenhuma criança Se sente amada Se você estiver fazendo Algo por ela Porque você tem que fazer Nenhum namorado Se sente amado Porque se você está fazendo Alguma coisa por ela Porque você tem que fazer Nenhuma mãe Se sente amada Se você estiver fazendo Alguma coisa por ela Porque você tem que fazer Não se enganem Que cultura Maluca Isso não Ó Isso não é gratidão Gratidão não gera Peso Não gera Sensação de dívida Beleza? Próximo Tá tudo bem Com a gravação? Ah tá Queria uma Traga de líquido Entenderam? Ok Então afinal de contas Vamos falar sobre Gratidão Ok O que é gratidão Afinal o que é gratidão? As pessoas Colocam a gratidão Nesse lugar Que eu estou falando Nesse lugar Da dívida Por exemplo Mas É muito fácil De você perceber Que a coisa não é assim Você precisa Estar muito afim De se enganar Para achar que as coisas São assim Qual é a relação Entre gratidão E dívida? Qual é a relação Entre gratidão E dívida? Vocês acham realmente Que Se sentir grato Por algo Que você recebe Significa estar Estar em dívida Com quem te deu Olha Olha para isso agora Olha para o que vocês Sentem em relação a isso Mas as pessoas As pessoas Sentem isso As pessoas Sentem isso Elas confundem Sentem Elas realmente Confundem isso Mas olha bem Qual é a semelhança Entre a sensação De gratidão E a sensação De dívida Pensa bem Estar grato E se sentir o devendo São duas sensações Não morna Não morna Pensa na sensação De dívida O que você ia falar Nathalie Pensa na sensação De gratidão A sensação De nada Qual outro Mas assim Quando você fala Se você se sente Na dívida Se sente Na obrigação De dar algo A alguém Na gratidão Você se conecta Com a plenitude Tão grande Que você Tem vontade De dar Mas é em outro lugar Entendeu Porque Não sei explicar Essa sensação Você recebe Você se sente Quando você recebe De verdade Você se sente Tão abastecido Que você Fica muito Querendo dar Tipo E rola Uma troca Sei lá Mas o dar Da dívida É outro Sim Com a cruz Entendeu Agora quando você Exatamente Agora quando você Dar Oferecer É muito diferente De pagar Ok A sensação Que fica É a sensação De pagar Eu estou devendo E tenho que pagar No caso Da sensação De dívida Uma coisa É A vontade De compartilhar Outra coisa É a sensação De dívida Uma coisa tem culpa E a outra não Tudo que você tem Que pagar Você tem que pagar Você vai ter que pagar De algum jeito É troca É barganha Ok Ou você paga Na mesma moeda Ou você paga Com outra moeda A pessoa não teria Vontagem de receber Nada Vamos ter que pagar Depois Então Foi exatamente Isso que eu escutei Hoje Eu evitava De receber Evitava de receber Não queria receber Porque eu sabia Que se eu receber Você ia ter que dar Uma coisa em troca Entendeu E aí você Aí não tem nada a ver Com esse fluxo Porque você não recebe Você não recebe O fluxo está fechado Ok Qual é a semelhança Entre A sensação De gratu Qual é a semelhança Entre Qual é a relação Entre gratidão E reconhecimento E reconhecimento E reconhecimento De valor Ou Estima Estima Pelo reconhecimento De valor Isso Sabe Quando você Reconhece o valor De algo Você estima Aquilo Não é isso? Tudo bem? Entendi Qual é a relação Entre Gratidão E reconhecimento Do valor É mesmo? Falou que não consegue Fazer a ligação De gratidão E reconhecimento De valor Você consegue Ver uma ligação Para mim é imediato Se sentir uma Vai sentir a outra Vai ver a outra Não? Sim Tem tudo a ver Uma coisa com a outra Mas eu acho que você Veja isso Mas se existe uma Ok Entendo Entendo que existe Uma dúvida Ó Agora Pensa Vamos fazer a mesma coisa Que nós fizemos Com a outra História Pensa na sensação A sensação De gratidão E a sensação De reconhecimento De valor De algo Compara as duas Sensações A gratidão Você sente gratidão E ao mesmo tempo E você sente Reconhecimento Do valor De algo É que para mim O que eu estou sentindo O que eu estou sentindo É a gratidão É plena É expansiva E o reconhecimento Eu acho que o reconhecimento De valor O reconhecimento de valor Me dá uma sensação De Não sei Tem um O que é de peso De barganha Tem alguma coisa Que não é tão leve Fluida É que você tem É que você tem a gratidão De valores Você está associando Valor a valor Do mundo Reconhecimento De valor O valor Quando você reconhece O valor real De algo Por exemplo O valor real de algo É Quando Quando alguém Quando você Você já se sentiu amada Eu tenho certeza Que já Isso não é muito Normal no mundo Mas no caso dela Eu sei que Você Nesse momento Que você se sentiu Isso Você conseguiu Reconhecer O valor disso Na sua vida Sim Você conhece Consegue reconhecer O valor que isso Tem para você Sim Mas eu perco Parâmetros De medida De assim Porque no mundo Essa coisa de De medida De valor Mas você reconhece A importância Disso para você Sim Então reconhecer A importância Reconhecer o valor As coisas tem valor Na medida que Isso é importante Ok É só uma coisa Talvez Uma questão semântica Não sei Mas Quando você percebe Que algo é importante Você reconhece O valor daquilo Para você Sim Imediato Ok Então quando você Se sentiu amada Você reconheceu O valor disso Na sua vida Ok Agora compara isso Com o sentimento De gratidão Tem a ver? Tem Você se sentiu Grata No momento Que você se sentiu Amada Você tem uma sensação De gratidão Sim Sim Na hora É inevitável Ok Então As sensações São Elas são Juntas Então Quando você Recebeu O amor Talvez você Não saiba Exatamente De onde Parte Esse amor Você se sente Amado Você se sente amada Mas Se você tentar Amar alguém Na mesma proporção Talvez você ainda Não esteja Numa posição Onde você Consiga Ver De maneira Que torne O amor Uma condição A única Possibilidade Ok Se você Se você Não está Na posição De reconhecer O certo Suicetor A visão Ainda não tem Amplitude necessária Você não consegue Perceber De onde De onde Parte O amor De onde Ele vem O amor É natural Quando você Está Olhando De um lugar Que te permite Ver as coisas Como elas são Se essa visão Ainda não é Suficientemente Ampla Talvez Você não Consiga Se conectar Não consiga Ver o amor Você sente Mas Você tem uma sensação Mas você Não consegue Talvez você Não consiga Ainda Você tem um Estalo Uma estança Uau Né Depois passa E aí você Fica com medo De ser assaltado E aí a coisa Vai para um outro lugar Então Talvez você Não consiga Saber exatamente O que é o amor Mas A sensação De gratidão Você consegue Alcançar Ok Então É isso que nós Estamos tentando Falar E é por isso Que eu falei Que Esse é o ponto Que é Dos pontos Mais importantes Nesse processo Porque É através Da gratidão Que você Começa a entrar Em contato Com o amor Porque as pessoas Não tem contato No mundo Com o amor Mas com a gratidão É possível É muito possível Se ter contato Com a gratidão Só precisa Realmente esclarecer De gratidão O amor É muito Nossa É uma porta Que se abre Vocês vão entender Esse processo A gente vai falar mais Ok A não gratidão É o não reconhecimento Do valor Ok A não gratidão É o não reconhecimento Do valor E isso O não reconhecimento Do valor Impede A estima Você não estima O que você não dá valor Perceba Você joga no lixo Foda-se Né E você também Não tem admiração Por aquilo Que você Não reconhece o valor Percebe O que você não reconhece O valor Você não admira E também você Você não estima E aí você não consegue Sentir prazer Diante daquilo Porque você não reconhece O valor daquilo Ok O prazer Só é possível Com admiração Ok E aí E aí E diante disso O amor ficou muito longe Ok Beleza Vamos indo Aí se não há amor O amor ficou muito longe O que você sente É o oposto do amor Qual é o oposto do amor Hein Felipe Qual é o oposto do amor É o oposto do amor Não vê Ó Ó Ó Passa pra ele lá Acho que não existe um valor oposto Seria o mesmo amor Talvez um Se você não está em contato com o amor Se você não está em contato com o amor Que sensação você tem Qual é a sensação contrária Na ausência do amor Você sente o que? Acho que se não só vem a si mesmo O egoísmo Como chama isso Como é que E qual é a sensação Tá E qual é a sensação que você tem Qual é a emoção que você tem Diante dessa Se você sentir Se você fica em paz Nessa Se você está Se você está Distante do amor Qual é a sensação que você tem internamente? Você tem sensação de paz Por exemplo Distante do amor Você pode se sentir paz Pode ser Minilista assim Não Não sei se está arrumado Hã? Mas Fala pertinho Não sei dizer Se você está Distante do amor Qual é a sensação que você quer falar? Marcela Ou Marcela A Júlia A Júlia A Júlia, Marcela Fala Júlia Não, é só uma opinião quanto a isso O não amor Pode gerar Muitas sensações Ah, tipo Meio do raio Insegurança Nervosismo Ódio Diferença Ok São Essas sensações Que não o amor Ok Quando você está com raiva Você está com medo? Também Isso Quando você está Com o que mais você falou? Com raiva Estou nervosa Quando você está insegura Você está com medo? Também Quando você está nervosa Você está com medo? Sim Quando você está com ciúme Você está com medo? Sim Sim Quando você está carente Você está com medo? Sim Pois é Então Na ausência do amor O que você sente? Na verdade é medo Medo Quando você está com ódio Você está com medo? Sim Sim Na verdade Quando você está distante do amor O que você sente é Medo Paura Ok Se não há amor Há medo Ok E se há medo Há rejeição Você consegue associar medo Com rejeição? Quando você está com medo Você está na defensiva Percebe? Tudo para você Te apavora Tudo que vem de fora Você fica totalmente Na desconfiança Você fica na defensiva Ok Você consegue Pensar em alguém Que ama E que ao mesmo tempo Rejeita Não Não vira Não orga Não orga Alguém que ama E ao mesmo tempo Rejeita O amor é inclusivo A rejeição É exclusiva Ok Quando você fica com a pele Tudo perepenta Assim De 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 alergia É É porque você não está muito afim De 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 Impostar em ninguém Né É Quando você fica Com alergia Nas vias respiratórias Você não quer nem respirar Né Você Você rejeita até o ar Ok Então Onde Não há amor Há medo E onde há medo Há rejeição O medo gera Muita rejeição E se há Rejeição Há Separação Rejeição E separação São exatamente Do mesmo gênero A sensação Da separação É Sensação De rejeição Ok Se há separação Não há disponibilidade Para Ações Colaborativas Percebe que Na rejeição Na separação Não existem Ações Conjuntas Parece que As pessoas estão fazendo Coisas juntas Ou estão fazendo Pelo outro Mas não existe Ação colaborativa De fato Está cada um Na sua cabeça E cada um Com os seus Ganhos próprios Ok Na rejeição E na separação Não existe ação Que é feita em conjunto Não há disponibilidade Para ações Colaborativas Não tem colaboração Não há disponibilidade Para isso Ok Ah Somente Individualidade Projetos Solitários Mesmo que pareça Que é um trabalho De equipe Dentro da equipe Cada um está puxando Para o seu lado Porque cada um Está com uma meta Cada um tem um interesse Então fica uma equipe Então fica uma equipe A galera fala Cada um puxa a sardinha Para o seu lado E é bem isso mesmo Cada um fica Com o seu interesse Parece uma equipe Mas cada um Está defendendo o seu São projetos Solitários Solitários Inclusive Mesmo dentro de uma família Onde parece que a coisa É colaborativa Mas cada um tem seus ganhos Ok Se não há ações Se você está Na solidão Você não reconhece Você não se disponibiliza Para ações colaborativas Há somente individualidade Projetos solitários Concorrência Conflito Ciúme Perda E todas as demais sensações Própras da solidão Fudeu É só o solitário Eu sei que tem Essas coisas Não é possível Alcançar um nível Agora presta atenção Não é possível Alcançar um nível De ignorância Ou de ingenuidade Ninguém é tão ignorante Ou tão ingênuo Ao ponto de acreditar Que Quem pensa dessa maneira Está pensando Com Deus Vocês estão entendendo O que eu estou falando Independente de você Ah, mas eu sou ateu Mentira Fala Eu não estou Não importa Eu estou falando Deu Deus porque É É uma palavra Que todo mundo usa Não vou inventar Uma outra palavra Para complicar Então vou falar em Deus Mas O fato é que Sei lá Ô Marcela Você é vivo Não é? Sim Ok Você tem vida Em você Você consegue Fazer a vida Se você é um fabricante De vida Você consegue A vida Não estou falando De corpos Estou falando De vida Você consegue Fazer a vida Você é um Você consegue Fazer a vida Sim, acredito que sim Hã? Fazer a vida Fazer a vida Eu acho que é uma forma De você Fala, pera, pera, pera Para mim a forma Com que eu me comunico Com as pessoas E eu passo A minha energia Para elas Acho que talvez Eu esteja passando A minha vida Para elas Isso, você está Compartilhando A sua vida Mas você consegue Do nada Gerar a vida Não sei Você consegue Imaginar que Você dá origem A vida A vida Que existe em você Você compartilha Aliás Marcelo Super bacana Super legal O que você está falando Super bacana Mas você compartilha Para o que você tem Aluno da Priscila Hã? Então assim Você compartilha A vida Que está em você Mas de onde vem Essa vida Que está em você? Quem te deu? Foi você mesmo Que fez? A vida me deu A minha vida A vida te deu A vida Onde está Essa vida Que te deu A vida Onde está A fonte Dessa vida Que te deu A vida Percebe? Tem que ter Uma fonte Sim Essa fonte Essa vida Que te foi dada E realmente foi Ela tem que surgir De algum lugar Tem que ter Uma fonte Da vida Ok? Essa fonte É você? Onde está A fonte Da vida? Acho que é algo Maior Que me criou Que eu não sei De onde vem Mas vem Perfeito Perfeito Ok É disso que nós estamos falando Eu estou chamando de Deus Tudo bem? Eu acredito super Super acredito Sim Eu vou chamar Essa fonte de Deus Tá bom? Então beleza É isso Então É Essa fonte Que eu estou chamando de Deus Não é possível Você alcançar Um nível De ignorância Ou de ingenuidade Que permita acreditar Que quem pensa Dessa forma solitária E não E não disponível Para Para ações colaborativas Sabe quando você está Fechado em si mesmo Então Ninguém acredita Que quando está Nessa solitão Está pensando Com Deus Ninguém imagina Que Deus Pensa dessa maneira Ninguém imagina Que Deus Pensa de forma Individualista Ou solitária É fácil De perceber isso Não é? Entendo Certeza Que não está Pensando com Deus Se sente Separado De Deus Fácil Não é fácil Sentindo-se Separado De Deus Sente-se também Separado De tudo Que De fato Refere-se realmente A Deus Se você Se essa Se esse posicionamento Não tem nenhuma Afinidade com Deus Também não tem Afinidade com nada Que Que diga respeito a Deus Entenderam? Claro É fácil Então Se alguém está conectado Com Deus Quem está nessa situação Não vai querer ouvir Quem está conectado Com Deus Entendeu? Quem Se a pessoa está numa situação Assim Não colaborativa Está numa sensação De solidão De De Rejeição De isolamento Quando você rejeita Você se isola Para o escritório A pessoa só olha Para si mesmo Porque Ela se isola Ela rejeita E aí Ela está Num Sistema de pensamento Contrário De Deus Ok? Isso não tem nada a ver Com Deus Nessa Nessa sensação Nessa postura mental Se tiver alguém Do lado dela Conectado a Deus Ela não vai querer ouvir Ela vai querer distância? Ela vai querer distância De quem está conectado a Deus Porque as coisas não combinam Esses projetos Solitários No medo Totalmente desconectado Com o amor Esses projetos Não combinam Com pensamentos Da fonte da vida Pensamentos Da própria vida Pensamentos de separação São pensamentos Com sensação de morte Aliás Não tem outra Combina na morte Pensamentos De separação Que geram Sensação De separação Isolamento Gera alto ataque Doença e morte Ok? Que é o contrário Da sensação da vida Ok? Então por mais Que se tente Por mais que tente Se enganar Inventando A pessoa pode Inventar um Deus Que ela fala Não, mas Deus Pensa sim Também junto comigo Eu estou pensando Com Deus E o meu Deus Pensa também assim Que nem Individualista Ele cuida só de mim Ou ele me protege Ou ele acha Que eu devo cuidar Só do meu filho E não do vizinho Eu sei lá Entendeu? Ele acha Que eu tenho que Me preocupar comigo Antes de qualquer coisa Ele acha Que eu tenho que Me preocupar mais Com os meus parentes Do que com os parentes Do vizinho Por mais que a pessoa Que eu tenho que Gostar só do meu marido E não do marido Do marido do vizinho Marido do vizinho Que se foda Eu vou cuidar Do meu marido E o meu Deus Me orienta A fazer isso Ninguém vai se enganar A esse ponto Concordam? Ok Ninguém Vai se enganar Inventando um Deus Que pensa dessa maneira Sabe que Que não é assim E se culpa Por estar A pessoa sabe Que isso não é assim E ela se culpa Por estar Trocando O amor Pela rejeição Ok? Pegaram? Tudo bem? Tem A pessoa nessa condição Percebe que ela vai se culpar Porque ela está Trocando o amor Pela rejeição Ela está No projeto Solitário No projeto De rejeição E se ela Pensa assim Ela vai se culpar Por isso Eis aí A importância Da gratidão Eis aí O presente Que todos Podem dar A si mesmos Isso é que legal Porque é um presente Mesmo Talvez seja o único presente Que você pode realmente Se dar Entendeu? Porque você só pode Dar de verdade Doar de verdade Compartilhar de verdade Aquilo que é real Né? Você acha que você se dá Um carro Você acha que você se dá Uma roupa Você acha que você se dá Um diploma Sei lá Você acha que você se dá Um monte de coisas Mas é Isso tudo é vazio Porque não chega em você Não chega nessa vida Que você é Você é essa vida E aí você compra uma coisa Para o corpo E acha que deu Para você Mas não chega em você E a gratidão É um presente Que você pode se dar É algo que chega em você Entende? Percebe que você É a vida Que existe em você É Quando alguém falou Eu sou a vida Todo mundo achou Super bacana Né? No entanto Agora você pode falar Eu sou a vida Você pode falar Eu sou a vida É simples Tanto que você Exala a vida Pelos seus movimentos Ok? Essa vida Que está em você Ela é Concreta ou abstrata? Você consegue Pegar Nessa vida? Não Ela é totalmente Abstrata Não tem touch Não touch Mas é mais gostosa Do que Ela é A sensação É muito mais É Muito mais forte Do que A palpa A palpa A vida A vida é mais legal Como é que você vai Entregar Dar algo Que você reconhece Como concreto Para algo Abstrato Entendeu? Como é que você vai ser transferido? É Transferir Como é que você vai entregar um anel Sei lá Vamos supor A Júlia Ela quer Sei lá Ela quer ganhar alguma coisa No âmbito do material Sei lá Ela quer Você gosta de anel? Gosta de anel Aí ela fala Ela quer um anel Aí Para deixá-la feliz Você vai lá e compra um anel Gastar uma puta grana E entrega o anel Para ela Agora Ela não é a vida? Como é que você vai colocar um anel na vida? Como que ela vai conseguir receber esse anel? Você já viu a vida de anel? Entendeu? Percebe? É Onde que? Em qual dedo a vida vai botar o anel? Sabe A vida tem dedo? Percebe? Agora Enfim Agora Você pode dar gratidão para ela E ela vai receber essa gratidão E isso é eterno Se você Isso é A gratidão não é o reconhecimento de valor? Imagina se você disser para a Júlia Júlia, imagina assim Ele chega para você O Marcelo chega para você e fala assim Júlia Eu tenho uma enorme gratidão Uma infindável gratidão Por você existir e estar ao meu lado Você prefere isso ou um anel? E o fodeu Ela gosta de anel A Júlia que eu sou de verdade Porque eu não sou só a vida Eu também tenho carne Tem? Sim É Desolendo Então sem separar essas duas coisas É claro que Vai fazer muito bem Para mim Se ele me disser isso Mas depois que ele me disser Aí também pode dar um anel É um amor tão grande Uma gratidão É um amor tão grande É um amor tão grande Tipo para provar Para provar Que você sente gratidão Você pode me dar um anel É um amor tão grande Para esse anel Eu entendi A gente não pode negar Aqui a gente está vivo A gente vive numa sociedade Se for pensar Só isso Vou dar um presente para a vida Não existe mais nada A gente vive num mundo Real Material A vida é abstrata Mas Mas E o que não é? Todo o resto É concreto Que resto? Além da vida Existe o que? Não é fácil, fácil Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Passo, passo, passo Além da vida Além da vida Existe o que? Além da vida A vida existe Sim, a vida existe Além da vida O que mais existe? O que não é vivo existe? Não Então só existe a vida Se o que não tem vida Não existe Só a vida existe Você sabe do que é feito Esse dedo Que você quer pôr um anel? O dedo? É, o dedo que você quer pôr um anel De energia Não, ele é feito Daqueles elementos Que estão na tabela periódica Ele é feito de células Que são feitas de moléculas Que são feitas de átomos Que são feitas de energia Isso Esses átomos Esses átomos São aqueles que estão na tabela periódica Hidrogênio, carbono É Ok Quando você coloca um anel Num aglomerado de carbono Ou de hidrogênio Te dá barato mesmo Te dá um barato Você pega um anel E coloca num conglomerado de hidrogênio Pensa bem Você tem que fazer um link É o mesmo tipo de link Que quando o cara acerta O cara está na arquibancada O jogador chuta uma bola A bola bate numa rede E o cara na arquibancada Fica louco Como é que ele consegue fazer um link Entre a bola E a vida dele Não é louco isso? O estado de humor dele É o estado de humor Ele fica feliz Porque a bola bateu na rede Que porra é essa? Percebe que isso só é possível Com uma cadeia de significados Ok? Você dá um monte de significados E aí você escolhe alterar o seu humor Por conta dos significados Não tem a ver com anel Nem com hidrogênio Nem com carbono O carbono não fica feliz Você quer ver uma coisa, Júlio? Você ganhou o anel Que sensação você tem Quando você põe o anel? Superficialmente? Não, qual é a sensação mesmo? Que barato que dá isso? É na verdade A beleza A beleza, ok Antes de tudo O que significa o fato Dessa pessoa te estar dando Ok? O que significa? Por que ele daria um anel a você? Significa que ele quer me ver satisfeita Ok Significa que ele Que ele gosta de mim Que ele valoriza você Que ele valoriza Então E quando ele sente gratidão Pela tua existência Ao lado dele Significa que ele está valorizando você? Sim Quando ele sente gratidão Pela minha existência Sim, ele está valorizando E quando Você quer o anel Para descobrir Que ele sente gratidão Pela tua existência Que ele valoriza você? Não, é bom ser lembrado Mas e se ele falar assim Eu tenho uma gratidão imensurável Ele sentia isso de verdade Não tem nada no mundo Que seja equiparado Que possa demonstrar A gratidão que eu sinto por você Existir e estar ao meu lado Essa é a sensação E se o anel O anel Quando você Ah, ganhou então Ele descobriu Que ele valoriza você Porque ele tem o anel E se ele Se ele disser para você Se você descobrir Que ele te valoriza Independente do anel Não era isso que você queria com o anel? Sim Aí você já tem isso Entendeu? Não, você tem razão É claro que é Não, eu estou dizendo assim O que você quer com o anel O que eu falei Se ele falasse isso para você É exatamente o que você Quer sentir Ao receber o anel O que você quer sentir Ao receber o anel Não é pelo anel É pelo significado Que você deu ao anel Sim E o significado Que você deu ao anel É de estar sendo valorizada Ok? É que normalmente As pessoas não 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 se comunicam Através de De sentimentos Ou palavras Através de Procedimentos Protocolos Protocolos Olha que da hora Que ela está falando Aham Exatamente Agora o que é mais difícil Acompanhar você Por toda a vida Acompanhar você Ombro a ombro Lado a lado Estar presente na sua vida E estar disponível para você 24 horas por dia Por toda a existência O que te prova mais Isso Ou um anel Não é claro que é isso Então Então peça isso a ele Anel é fácil de comprar Anel Eu compro um anel Dá para você Talvez se ele for Mais que ele seja rico Ele dá um anel e foda-se Entendeu? É anel que vem na paçoca Não tem cara Não tem cara Tem cara Mas o cara vai lá O cara conhece a menina Dá um anel para ela Come e vem embora Come um anel Não, come a menina Come a menina Come a menina Come a menina que vai para a soca Esquecer da menina Come a menina que vai para a soca Dessa situação é a mesma coisa Júlia, ficou claro para você? No começo eu falei Fala, pera, pera No começo eu falei Essa história do anel Para gerar realmente Ele é muito legal Ele ensossegou o coração O Marcelo me dá mais do que um anel Principalmente nesses últimos dias Eu reconheço muito Que legal Mas você falou uma coisa Muito Curiosa Da cultura humana Que é As pessoas não se expressam Com sentimentos Ou com ações Que realmente Querem dizer Isso Elas querem expressar Que te valorizam Elas usam procedimentos Protocolos Rituais Regras Então Para Para Que tem um significado X Então você compra um anel X E é um anel Não é qualquer anel Não pode ser o da paçoca Para provar que você tem valor Então quanto mais caro o anel Mais valor você tem Já é um link absurdo Percebe? Quanto mais dinheiro Eu gasto com o anel Mais eu te valorizo Já é uma coisa muito Nada a ver Porque o cara te dá o anel E depois esquece de você Também Uma coisa não tem nada a ver com a outra Não necessariamente Aquilo Aquilo vai gerar realmente A sensação que você está buscando Não estou falando de você agora Estou falando do mundo Ok? Então assim As pessoas Como elas não conseguem expressar O que elas sentem Ou elas não sentem realmente isso Para poder expressar Elas não sentem realmente Uma gratidão Ao ponto de estar do teu lado Até o fim dos tempos Contando Você pode contar com ele Para o que der e vier Até o mundo acabar Entendeu? Por exemplo Tá acabando? Não Para o mundo Para o mundo Parece que é foda Para você, Juli Para o mundo Eu não posso ter medo de um dia te perder Não, eu não posso ter medo de viver Não preciso perder sua despedida Se eu compreender a sua vida Sua perna será meu aconchego Se eu não roubar o seu sossego Seus lábios chamarão meu nome sem brinqueira Meus ouvidos se abrirem pra você Não basta querer você pra mim Não basta dizer que sem você eu não sou feliz Não é assim, não é assim Preciso ver você dentro de mim Não basta dizer não seja assim Não basta dizer que eu não vou te aceitar assim Não é assim, não é assim Preciso ver você dentro de mim Seus pés caminharão em uma direção Se refletir nos seus olhos A minha dedicação Entre nós não haverá Distâncias Se houver considerais Semelhanças Você terá olhos para mim Se eu olhar para você Não para não viver Não para buscar o seu amor se convém Mas para evitar o teu calor se lhe faz bem Não basta querer você pra mim Não basta dizer que sem você eu não sou feliz Não é assim, não é assim Preciso ver você dentro de mim Não basta dizer que não seja assim Não basta dizer que eu não vou te aceitar assim Não é assim, não é assim Preciso ver você dentro de mim Dentro de mim O que é melhor? Só que essa sensação que ele pôs na música é totalmente verdadeira E totalmente gratidão Totalmente gratidão É totalmente entrega É totalmente pra você E é igual pra todos Isso que ele canta, isso que ele sente E que muitos nós hoje sentimos junto com ele É pra todos E é mesmo Ele é desse jeito que ele cantou, entendeu? Ele oferece isso É que você compôs a música Então, né? Por isso que eu, assim, agora O que fica, o que me dá mais certeza De que eu sou amada e valorizada Essa música ou um anel, por exemplo Uma coisa muito cara De dinheiro, cara de dinheiro Porque isso é muito caro Isso é muito, né? Agora, Julio Uma coisa que precisa ficar entendida Assim Até eu quero prosseguir um pouquinho mais Você vai perceber que, assim O fato de você sentir gratidão Não impede você De De ter as ferramentas necessárias No trânsito Aqui no Ah, que isso fique muito claro A gente não é contra nenhum Aliás, assim, ó Aliás, é impressionante O fluxo de coisas Que gira na nossa vida Quanto mais gratidão Quanto mais gratidão Mais coisas Ó, eu tô vestindo coisas que eu ganhei Só Aliás, acho que Eu não compro nada Sabia? Eu ganho Ganho, ganho, ganho Ganho, ganho As coisas chegam, chegam, chegam É maravilhoso Eu tenho muita gratidão Eu tenho muita gratidão Todo mundo sabe Quanto mais gratidão Que você tem Maior Mas é muita gratidão É muita Eu não tenho como expressar Se eu começar a entrar Nisso eu vou chorar De tanta gratidão Mas tudo, ó Ó, amada Ó Tudo Nossa Elas O pessoal que convive comigo Eles sabem Eu tenho certeza Que vocês sentem isso também Ninguém tem roupa aqui Todo mundo usa a roupa de todo mundo Assim, porque A galera fica trocando Dá pra um, volta Dá Emagrece Vai E É tão É tão gostoso Esse fluxo Essa troca Essa coisa que a gente vive aqui Nas mínimas coisas Né Tem as coisas maiores Em termos Né Se a gente quiser falar De uma De coisa Coisas Tudo Tudo que tem aqui Tudo É impressionante Tudo que eu ponho a mão É objeto de De gratidão De troca Chegou aqui Entendeu Então É O fluxo de coisas Ele Ele é só a manifestação Do fluxo Do fluxo De amor E de gratidão Que roda Que roda Então a gente vai com outro anel Eu tenho um monte de anel A Raul tem um monte de anel Eu não tenho anel Mas ela tem um monte de anel Entendeu Eu tenho um monte de brinco Cada um Né Mas Mas Assim ó Coisa Coisa é coisa Tanto faz Mas o que O que nós estamos falando Assim que na verdade O que as pessoas querem Receber É amor E gratidão Entendeu É Quando elas recebem alguma coisa Na verdade O que elas querem é sentir Elas querem a sensação Que se obtém Através daquilo A busca está no âmbito Da sensação Ou não está no âmbito Da coisa E quando você tem a sensação Quando a sensação Já é sua As coisas chegam Por afinidade Entendeu Não pelo significado Que elas tem Então vamos lá Entendeu né Júlia Aliás a gente A gente está mal feliz De você ter Participado Dessa É muito importante Dessa troca Porque Esse programa Foi feito Para as pessoas Né E as pessoas Tem Elas precisam Resolver Resolver as suas dúvidas Precisam E quando alguém Fala A sua dúvida A forma que você coloca Serve para todo mundo Entendeu É muito legal É muito legal A gente sente gratidão Por você Então essa gratidão Quando você Entra na gratidão Quem recebe Qual é O beneficiário Dessa gratidão Que você sente Porque assim Deus Deus não precisa Dessa gratidão Não precisa Ok Deus não precisa Deus precisa Na verdade Que você esteja consciente De você mesmo Porque na verdade A vida que existe em você Já É cuidada por Deus Então A conexão já existe É você que não se liga Né A pessoa não se liga Que essa conexão existe Então Mas Deus Viver nessa Não onisciência Então não tem Essa questão Não precisa Não precisa Dessa Dessa gratidão Mas Todos precisam Sentir gratidão Todos precisam Sentir gratidão E quem Pensa como Deus Quem pensa como Deus Quem está conectado Com Deus E que ensina O pensamento De Deus No mundo Também não precisa Receber a gratidão De seus alunos Porém Os alunos Precisam Aprender a gratidão E nesse sentimento Eles precisam Desse sentimento Para Reconquistar O prazer De reconhecer O real valor Eles precisam Da gratidão Para reconhecer O real valor De todos Que com ele Caminham Entende Os alunos Os alunos Agora vou pensar Em todos os alunos Alunos Os alunos Precisam Aprender A gratidão Para reconhecer O valor De todos Aqueles que estão Em volta deles Entendeu Reconhecer O valor De todos Que estão Em volta deles Eles tem Que aprender A gratidão Para reconhecer O valor De todos Que estão Em volta Entendem? Dessa forma No momento Em que você Reconhece O valor De quem Está Ao teu lado Você Reestabelece Um fluxo Quando você Falou Marcelo Que você Tem Que você Consegue Compartilhar A vida Esse Compartilhar A vida Você Compartilha A vida Quando você Reconhece O valor De quem Está Do teu Lado E você Entrega A vida Que está Em você Você Compartilha Você Entrega A sua Vida A vida Que é Sua Você Entrega A todas As pessoas Você Compartilha Com elas A sua Vida A vida Que está Em você E quando Você Faz isso Você Dá vazão Em um fluxo Da vida Que vem Da fonte Ok? Quando você Retém Isso Você Tende A Uma Sensação De morte Ok? E você Só vai Compartilhar Isso Na medida Em que Você Reconhece O valor Na medida Em que Você Sente Gratidão Que você Reconhece O valor Por todas As pessoas De todas As pessoas Você tem Gratidão Por todas Elas Entende? Sim Ok Então assim Quando você Reconhece O valor De quem Está Do teu Lado Caminhando Junto Com você Em qualquer Lugar Ok? Em qualquer Lugar Você Você Entra no fluxo Da gratidão Na gratidão Você 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 Estabelece O fluxo Do receber Entendeu? Aí Aí que entra O que você Diz Você Você Abre o fluxo Do receber E você Estabelece Esse fluxo Amoroso Por isso Que o amor Tem tudo a ver A gratidão Tem tudo a ver Com o amor Porque a gratidão É algo que você Consegue Sentir por decisão É algo que você Consegue treinar Assim ó Dane-se Se você está Entendendo ou não Não tem problema Nada Você só Eu Você Eu quero me sentir Grato Eu quero me sentir Grato Eu Eu reconheço O valor disso Que está acontecendo E eu quero me sentir Grato É algo que você Consegue treinar E não é difícil De você perceber A importância De quem está Do teu lado Não Gente É qualquer pessoa Qualquer pessoa Se você Disser para qualquer Pessoa Olhando nos olhos Dela E disser Que você Prefere a ausência Dela na tua vida Isso é mentira Você vai passar Muito mal Se você Disser isso Eu sei que Às vezes você pode Sentir raiva De alguém Sentir vontade De que a pessoa Assuma Mas se você Mas se você Fala numa hora De raiva Mas você não consegue Realmente Vamos sentar Não é de verdade Você não consegue Falar isso Eu não consigo Nem pensar Nessa situação Mas assim De você Estar na frente De alguém Seriamente Você não está nervoso Está tudo ok Você chega para a pessoa E fala assim Eu não quero Não dá nem para falar Não dá nem para falar Não dá nem para falar Não dá Não dá Não dá para pensar nisso Então Quando você reconhece A gratidão Que existe Na presença Diante da presença De qualquer pessoa Na tua vida Você estabelece Você restabelece Esse fluxo Você estabelece Um fluxo Dentro de um plano Absolutamente Colaborativo Vou tentar Explicar isso Vou explicar Um plano Colaborativo Com aqueles Que ouvem A Deus E cuidam Da criação De Deus Aqueles que ouvem A Deus E ouvindo A Deus Cuidam De tudo Que foi feito Por Deus Cuidam De todos Que possuem A vida Em si Cuidam De todos De todos Que tem a vida Dentro de si Que tem a vida Em si Entendeu Então você estabelece Um fluxo amoroso Absolutamente Colaborativo E junto Com aqueles Que estão Em contato Aqueles que conhecem A verdade da vida Aqueles que estão Em contato Que conseguem Ouvir Pensar Junto Com Deus E que estão Cuidando Das criações De Deus Você entra Nesse fluxo Colaborativo Com esses Que cuidam Porque Quando você Dá valor Para quem está Do seu lado Esse que está Do seu lado Também está sendo Cuidado por aqueles Que ouvem A Deus Então você está Cuidando de alguém Que está sendo Cuidado Por alguém Então você Entrou num sistema Colaborativo De cuidado Entendeu Esse ciclo É muito importante De entender Querendo ele ou não Querendo ou não O outro É tipo assim Você tem gratidão Pela sua Você começa a ter gratidão Pela tua mãe Pelo teu chefe Sei lá Pela tua mãe Facilita aí Você começa a ter gratidão Pela sua mãe Pelo simples fato De ela estar Do teu lado E pela consciência Porque assim Quando você Começa a sentir gratidão E você pode fazer Isso voluntariamente Você se liga A nós Por exemplo Que já estamos Cuidando da sua mãe A sua mãe Já está sendo Cuidada por nós Ainda que ela não saiba E nem você E nem que ela queira Que ela não quer Independente de qualquer coisa Ela queira ou não Essa é a coisa boa O amor não depende De permissão E um dia Ela vai querer É Nós já estamos atuando Agora a gente vai até Falar um pouco sobre isso E às vezes Você se sente mal Por ela Peraí, peraí Fala lá Isso não dá pra ouvir Porque às vezes Como minha mãe É um case Assim Eu me dou a mais E ela é diferente Comigo aconteceu Ela só ficou feliz Mas que eu dei um presente Pela de quase 20 pila Aí ela ficou louca Mas até então Não Não tinha Então Mas é só É aí que está A confusão Do reconhecimento De valor Por isso que a gente Ficou no outro Entendeu Ela não está olhando Para você Entende Mas Independente disso Você pode sentir Por ela Algo que vem da vida E isso Para você é fácil Entende E quando você Faz isso Você se liga A todos aqueles Que reconhecem E sentem A gratidão Por todos Que estão em volta A nós Por exemplo A gente dedica a vida Para cuidar De todas as pessoas Todas Quando você entra No fluxo da gratidão Você se liga a nós E aí você começa A receber Tudo o que vem de nós Todo o amor Que nós sentimos Para você Você passa a receber A gente já te manda Mas você Não recebe Porque você não abriu Esse fluxo Entende O amor Chega para todos Para todos A gente deposita O amor em todos Estou falando da gente Porque nós estamos aqui Com o microfone na mão Mas todos aqueles Que estão ligados a Deus Depositam o amor Independente do querer Do outro Mas Você pode estar fechado Para isso Você pode não querer Receber isso Às vezes você não se frustra Um pouco Porque talvez a pessoa Não está conseguindo receber Aí não seria amor Porque não é condição Sim Mas porque é uma tristeza Porque você está mesmo Se doando Sim O amor O amor não pede nada O amor não pede nada E o amor Confia Porque assim É só uma questão de tempo Todos vão receber É só uma questão de tempo E o tempo É mas a tristeza se sente Não 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 O amor espera Com paciência infinita Com paciência perfeita Sabe por quê? Existe a certeza De que um dia Todos vão receber E o amor é infinito A fonte é infinita O amor não acaba Não tem desperdício de amor Entendeu? O amor está lá Quando a pessoa quiser Está lá Entende? É a garantia Então A gente não tem sensação De perda Ou de inutilidade Ou de serviço Que não foi reconhecido Porque o amor Não pede nada disso Entende? Nessa condição Não se faz planos Para a semana que vem Mas vamos fazer uma coisa agora Daqui a dois mil anos Vai funcionar Então É fácil de entender Por exemplo Vamos supor Sei lá Jesus Jesus Você gostaria de participar Do plano De Jesus? Jesus está dentro de um plano Vai Ok Dentro de um projeto Aquela história Aquela passagem A crucificação Foi um projeto Fez parte de um plano Ok É fácil de perceber isso Você gostaria de fazer parte Desse plano? Vou Então Cuida dela Cuida dela Cuida dela Que você já está dentro Porque Nesse plano Ela está sendo cuidada também Entendeu? Cuida da tua mãe Isso Cuida da tua mãe Cuida dela Que está no celular Que você conheceu hoje Isso Cuida do Felipe Se você cuidar do Felipe Você já está dentro do plano Porque o Felipe Está sendo cuidado Dentro do plano Você já entrou Num sistema colaborativo De cuidados É isso Entendeu? Sim Sim É isso Já está fazendo parte Ok? Se você cuidar De qualquer pessoa Você já entrou Nesse fluxo Colaborativo Com esses Que cuidam de todos Entendeu? Sim Seja muito bem-vindo Puxa Nossa Como é legal Poder explicar isso Então Resumindo assim Quem cuida De quem está sendo cuidado Por um professor Está em colaboração Com o professor Entendeu? E com todo o sistema De ensino No caminho do aprendizado A gratidão É o despertar Do interesse Em cuidar Daquele Que a pessoa Chama de outro A gratidão Desperta o interesse Em cuidar do outro Ok? Se você tem gratidão Por alguém Isso desperta em você O interesse De cuidar Desse alguém Ok? A gratidão É portanto A via de acesso Mais próxima E mais acessível Para a relembrança Do amor Quando você Sente Começa a sentir Quando você Começa Ter um barato Sabe De cuidar Das pessoas Você começa A sentir gratidão E começa A sentir um barato De cuidar Você começa A lembrar Do amor Que existe Em você Essa A gratidão É a via Mais rápida De acesso A relembrança Do amor Que é teu Por isso Que é o melhor Presente Que você Pode dar A si mesmo Sentir gratidão Por tudo Que está A tua volta Por todos É o melhor Presente Que você Pode dar A você Porque É o presente Que te faz Lembrar Realmente Do que te interessa Que é Se lembrar De quem é você Se lembrar Do amor Que existe Dentro de você Que você esqueceu Ninguém Que esteja Em contato Com o amor Que lhe é Que lhe pertence Ninguém Que esteja Em contato Com o amor Que lhe pertence Ninguém Nessa situação Pode sentir Raiva Ou qualquer coisa Que não seja O medo Medo Não é possível Não é possível Estar em contato Não é possível Estar em contato Com o amor Que lhe pertence E sentir medo Rejeição Ciúme Falta Falta de nada É impossível Estar em contato Com o amor E sentir falta De alguma coisa É impossível Não ter alguma coisa Que você precisa É impossível Não confiar É impossível Não ter paciência O amor É natural No reconhecimento O amor É natural No reconhecimento Da unidade Mas enquanto Não se está Em uma posição Que permita Essa visão A gratidão É o caminho Entenderam? O amor É natural No reconhecimento Da unidade Mas enquanto Você não chegou lá Enquanto você não está conseguindo ver isso Enquanto você não consegue Reconhecer a unidade 100% A gratidão É a coisa mais próxima Que você pode sentir Do amor É o reconhecimento De que Sem a gratidão Não se estabelece A condição Colaborativa Sem a gratidão Não se estabelece A condição Colaborativa Você não consegue Entrar no fluxo Colaborativo Sem a condição Colaborativa Com quem conhece O caminho Sem a condição Colaborativa Com quem conhece O caminho O aluno Se perde Nos labirintos Da jornada E se o aluno Não aceita A colaboração De quem conhece O caminho Se o aluno Não aceita A colaboração Através da gratidão É através da gratidão Que você consegue Aceitar A colaboração De quem já conhece O caminho Entendeu? Ok? E se o aluno Não aceita Por falta de gratidão Por não sentir gratidão Por quem está do seu lado Ele não aceita Que quem conhece o caminho O ajude É a gratidão Por quem está do seu lado Não necessariamente Não é gratidão Por quem conhece o caminho Ok? Não necessariamente Sentir gratidão Ponto E o mais importante É sentir gratidão Por aquela pessoa Que está do seu lado É fácil Que você convive É fácil Está do seu lado Está do seu lado Qualquer um Que esteja do seu lado Qualquer um Sentir a gratidão Por qualquer um Que esteja do seu lado É o caminho Para você aceitar O que vem De quem conhece o caminho De quem conhece o caminho Ok? Entenderam? E se o aluno Não aceita Por falta de gratidão Se ele não aceita Quem está disponível Para o ensino E exerce Apenas a paciência Perfeita Quem conhece o caminho E exerce A paciência perfeita Que ele estava falando Para esperar o momento Que ele receba E enquanto ele não percebe Quem está exercendo o ensino Quem está disponível Para o ensino Exerce a paciência perfeita Enquanto o aluno Não entra em contato Com a gratidão Para poder receber isso Que é o que a gente Estava falando Ok? E se o aluno Não aceita Através da gratidão A colaboração Através da gratidão Quem está disponível Para o caminho Exerce apenas Se ele não aceita Aquele que conhece o caminho Exerce apenas A paciência perfeita A paciência perfeita Do amor Para concluir a jornada A paciência Para concluir Esperar Para concluir A sua própria jornada Aquele que não aceita A orientação Ele pode ser Porque ele se perde Nos labirintos Do caminho Mas o professor Que está esperando Também não pode Ir sem ele E ele espera E ele espera pacientemente Até ele aceitar Para que eles possam Juntos Completar a jornada Porque quem está Se parte dele Não chegou aí Pode fazer uma pergunta Fala Eu falo algo Que fica perto Ah Tá Mas é melhor Melhor Quando você está Se referindo A cuidar Sim Você quer dizer Que o cuidar É a gratidão A gratidão É a gratidão É porque pode ser Confundido Pode ser confundido Com o cuidar Tomar conta Ah Não 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 Então É a gratidão Esclarecer isso Bem lembrado Bem lembrado Porque assim No exercício Da gratidão Você não quer nada Você quer apenas Ser grato E quem não quer nada Não se precipita Apenas se disponibiliza E na disponibilidade Fica aberto Para compreender O momento exato De fazer alguma coisa Quando necessário Se necessário Se necessário É na gratidão Que você vai sentir O que deve ser feito O que deve ser falado O que não deve ser feito Entende? Não necessariamente O cuidar Está diretamente ligado Ao fazer Sinta a gratidão E você será orientado O simples sentimento O simples fato De sentir a gratidão Estar ao lado De alguém No sentimento da gratidão Já é Bastante Já é curativa Já é curativa E você vai saber Como agir Quando e como agir Quando e como falar E aqueles que conhecem o caminho Ficam esperando Até que todos aceitem Todos que são um Com ele E um Com Deus Você é na minha vida Tudo que se pode ser Que esperei por tanto tempo E que nunca vou perder Eu sei que aqui o tempo voa E nesse mundo Isso é nosso mal Mas assim como a nossa alma O nosso amor é imortal Isso parecia um sonho Mas hoje eu posso realizar Todos os dias te contendo Como é bom te admirar Hoje eu sei que te mereço E você pode acreditar Meu amor é verdadeiro O que eu tiver Eu vou te dar Esperei por tanto tempo Isso tudo acontecer Quero ser na sua vida Tudo que se pode ser Sei que a gente se confunde E vê motivos pra chorar Mas se chega nessa hora Você comigo vai contar Gostará Um pensamento Eu ouvirei a sua voz Em qualquer tempo ou circunstância Não há distância Pro amor que existe em nós Nosso amor é realidade O tanto anjo que houver Viremos na eternidade A unidade Onde e como Deus quiser Eu sei que aqui o tempo voa E nesse mundo Isso é normal Mas assim como a nossa alma Nosso amor é imortal Não há distância A gente que barata Mais pertinho do amor agora Entendeu, Júlio? Entendemos Tudo bem Vamos treinar a gratidão Conscientemente Voluntariamente Afinal de contas Quem não está nesse plano Não existe Quem não está dentro Da nossa gratidão Não existe Quem não está no nosso amor Não existe Confiem nisso Se liguem nisso Portanto, todos estão Todos estão Exatamente Essa é a garantia De que todos Receberão Cita a gratidão Por todos aqueles que Deus Colocou no seu caminho Para que você Não se perca E para que você Exatamente Não deixe de levá-lo consigo Para completar o seu próprio caminho Exatamente Ninguém chega sozinho Tá bom Bom Segunda-feira agora Próxima Aliás Teremos uma palestra Que o título é Amor Consciência E objetividade É que tem tudo a ver Com o que a gente está falando Tem tudo a ver O que a gente está É que agora que eu me liguei Que as coisas estão totalmente ligadas Amor, consciência e objetividade Não tem como você Amar Sem ter consciência do que é o amor E fazer isso de uma forma muito objetiva O amor é muito objetivo Ao contrário do que o mundo pensa Ok Quem quiser participar Façam logo as inscrições Nossas vagas são limitadas Pelo site da Coexiste Coexiste.com.br Vai em palestras E você faz a inscrição pelo site E no dia Que dia que é o workshop? 29 e 30, né? No dia 29 e 30 de junho Julho? Junho? Junho Agora já? É 29 e 30 de junho Vai ter o próximo workshop A Verdade Presencial Que é a grande porta de entrada Para tudo que acontece aqui na Coexiste No dia 5 de agosto Nós Abriremos uma nova turma De um ano Do curso A Verdade Presencial Para ingressar nessa turma É necessário ter o workshop O workshop que você pode fazer É algo que realmente muda a tua vida Num fim de semana Você vai ver o mundo completamente com outros olhos Então Você pode vir Fazer o workshop E usufruir disso E ok Mas se você quiser entrar na turma De agosto Necessariamente precisa fazer o workshop Tá bom? É um pré-revisito Então A inscrição também pode ser feita pelo site Coexiste.com.br E segunda-feira a palestra Tá bom? Segunda-feira às 8 horas Tá bom? Então beijo e até quinta Beijo e no bom dia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau